Não me abandones Eu tenho um novo verso pra você A hora certa pra te acender Te levar as estrelas Minha cidade reside em bons motivos Pra você sonhar Seja no inverno, seja no calor Onde tens Não me abandones Eu tenho um novo verso pra você A hora certa pra te acender Te levar as estrelas Minha cidade reside em bons motivos Pra você sonhar Seja no inverno, seja no calor Onde tens De lindas e estrelas Seu cinza no azul Mas a négoa te dá amor Mesmo sem poder ver lá O seu zero do sol Seja no inverno, seja no inverno Seja no inverno, seja no inverno Seja no inverno, seja no inverno Minha cidade Minha cidade reside em bons motivos Pra você sonhar Seja no inverno, seja no calor Onde tens Seja no inverno, 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 seja no invern Tchau, tchau. 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 Tchau.